É isso aí pessoal, essa chapa que eu uso para passar a carne ali para estar em cima, para abafar, deixar o calorzinho mais concentrado na carne, eu uso ela também para temperar a carne, para não dar aquela sujeira toda né, uma costela aqui, uma costelona bonita aqui, uma cachaça, uma ingressiva aqui ó, Tá vendo? Aí ó, molhar ela bem de cachaça aqui, aviadinha Maravilha hein, vai ficar bonita essa pistela aqui ó, olha só Salzinho, vou botar um sal aqui, sal grosso, não muito grosso Aí, salzinho legal na carne, dou uma miradinha aqui, vou botar um pouco do outro lado É isso aí ó, pinga, bastante cachaça, sal e agora coloco mais em cima, depois eu mostro o resultado para vocês, beleza? Valeu, um abraço e até, começando os trabalhos